Jogaste o teu crenteiro e o ar de pé não tem muito mais a ferver O vinho não era bom, a banda não tinha tom, mas tu fizeste a noite a mecer Mandaste a minha solidão embora, iluminaste a família amadora Com o teu passo inseguro e o paraíso do teu olhar Eu fiquei louco por ti, agora eu ajudo-me cheio, não podia falhar Disponha-me ao favor, a iluminação do amor, ali mesmo a não desviar Gostei-te a origem do bem, eu te faço, prometo aquilo que contou no universo É esse passo inseguro e o paraíso do teu olhar Dá-me um lume, dá-me um lume Deixa o teu fogo envolver-me até a música acabar Dá-me um lume, não deixes o frio entrar Faz os teus braços, fechando as asas, até-te o tempo afetar Eu tinha o espírito aberto às vezes a deitar-te da essência do amor Porém no meio dos colchões, no meio dos trancões, a situação era cada vez pior Tu despertaste em mim, você faz lana Eu sei que isso é realmente suceder É esse passo inseguro e o paraíso do teu olhar Dá-me um lume, dá-me um lume 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 Que te tem a sorte no saborear Esse teu passo escuro e o paraíso no teu olhar Esse teu passo escuro e o paraíso no teu olhar Esse teu passo escuro e o paraíso no teu olhar Obrigado.